Olá meus amores, tudo bem com vocês? A dica de hoje vai ser um desinfetante aromatizante, super simples de fazer e mega cheiroso. Vamos lá para a receita? Aqui nessa bacia eu já tenho 5 litros de água, 5 litros de água. Já está aqui medidinho, 5 litros de água. Eu vou estar precisando também, mas pode estar utilizando aqueles essências do mercado mesmo, se você quer o qualo, qualo mesmo, que é esporte, né? Hoje eu vou estar utilizando esse limpador perfumado, que eu quero que fique bem cheiroso, né? Se não tiver aquele, pode ser esse aqui ó, limpador perfumado, vai ficar muito gostoso, tá bom? Corante é opcional, pode colocar o que você quiser, já esse xadrez que é bem forte, né? O que estiver apagado, tá bom? E vamos estar utilizando também álcool, álcool do mercado, álcool. Se não tiver o álcool, pode estar utilizando também o vinagre de álcool, ó, vinagre de álcool, tá bom? Ó, tá bom? Dá super certo também, super simples assim, tá bom? Tá bom? Vamos lá para a receita então. Ó, então aqui já tem a água, eu vou estar colocando agora, arrumei. Vou estar colocando agora o álcool. Vou passar assim, gente. O meu acabou, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Vou estar colocando aqui no copinho, ó, 100 ml, tá? Ó, 100 ml de álcool. 100 ml de álcool. Se você for usar o vinagre de maçã, é 100 ml também, tá bom? Vou estar utilizando agora a... Aqui. 100 ml também desse pintador geral, não vou fazer hoje com aquela exceção. É por isso que eu tenho aqui em casa, eu gosto muito desse cheiro. A casa fica muito cheirosa. Se você quiser mais forte, pode colocar um pouquinho mais, tá? Faço aqui que eu gosto de cheirinho mesmo, que é muito gostoso. Ontem eu fiz experiência, eu fiz um ontem, né? Chegou um pessoal aqui, eu já fiz, pessoal, gostou demais. Nossa, que cheiro gostoso nessa casa. Então, tá aprovado. Podem fazer aqui. Muito bom, é super fácil, tá bom? Eu vou colocar, vou estar colocando agora o corante, colocar azul. Negócio de cor, né? Olha só. Porque nesse limpador geral, ele é tipo um desfetante, já tem todas as propriedades precisas, né? O desfetante também. O limpo super bem também. Então, não precisa de muita coisa, entendeu? Imagina. Se você quiser mais forte, pode estar colocando. Vou colocar mais um pouquinho. Eu gosto de cor mesmo. Então, vou colocar. Se você esperar uns dois dias, fica mais cheiroso ainda. Porque quando você faz as coisas com álcool, o álcool depois ele vai, ele pega o cheiro mais forte, né? Passar dos dias. Então, fica muito gostoso. Olha. Super simples assim, gente. Olha. Olha só que lindo. Vai ficar aqui daqui. Vou deixar mais pra cá. Vai ficar colocando aqui na garrafa. Deixa ver o que vai fazer. Vou deixar mais pra cá. Pera aí. Aí não tem segredo não, gente. Só... Só colocar na garrafa. Tá colocando agora na garrafa. Se estão achando assim, estão gostando das ervas naturais. Vou ter muitas receitas daqui a um dia, gente, tá? O pessoal me pediu muito de excretante assim. Simples mesmo, tá? Às vezes acaba, não dá tempo no mercado para comprar. É difícil também o acesso na cidade. É um pouco afastado da cidade, outros lugares, né? Então, acho que essa é uma dica muito boa. Super simples de fazer. Tá bom? Muito facinho mesmo. Porque não pode fazer em casa. Então, se deixar pra usar no outro dia seguinte, ou um dia seguinte, uns dois dias, vai ficar melhor ainda. Porque o cheiro vai ficar mais forte, tá? Se você quiser ele mais forte, coloca um pouquinho mais de... Inicador geral adjacente, tá bom? Não se esqueça de curtir nosso canal. Deixar seus comentários. Compartilhar com seus amigos e amigas. E se inscrever no nosso canal, para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Olha o tanto de espuma que tem. Se não, você vai limpar bem também, né? Isso aqui no banheiro é uma maravilha de lugar no quintal. Para limpar a casa dentro dos cachorros. É um espetáculo. Muito bom mesmo, gente. Tá? Vocês vão gostar, viu? Olha só. Olha só. Olha só. Que lindeza, gente. Coisa mais linda. Vou tirar essa espuma depois, tá? Vou pegar um paninho aqui. Pera aí. Pegar um paninho líquido. Usar um pouquinho aqui. Normal. Olha só que lindeza, gente. Coisa mais linda. Eu vou estar enchendo o outro agora que você está vendo. Super facinho de fazer. Olha só que você vai gostar. Olha. Sem segredo. Vou deixar um beijo para todas as minhas seguidoras. Estão sempre me acompanhando nos vídeos. Mandando um zap para mim, para dar suas receitas. Estou gostando de ver vocês. Parabéns, gente. Parabéns mesmo, tá? Cada receita que vai ser todo dia. Hoje recebi de uma seguidora também que fez umas coisas lindas. Rosinha. Opa. Caí esse negócio no chão. Rosinha. Lá do Lagoa Santa. Minas Gerais. Beijo, Rosinha. Para você, linda. Ficou lindo seus dados que você fez. Eu gostei muito. Deixar um beijo também para a Zilda. Lá de São Paulo. Teror de São Paulo, né? Deixar também um beijo para o grupo. Um beijo para o grupo das amigas artesãs, né? Para a Jaqueline. Todo mundo lá no grupo. Um beijo para vocês todas, queridas. Minhas seguidoras também. Estão me ajudando bastante. Compartilhando com seus amigos e amigas, né? Estão no grupo delas. Deixar um beijo também para a Rosa, para a Norma, para a Nayara. Todos vocês. Para o Silva, para o Jorge. Todos vocês, tá? Estão me acompanhando sempre, me dando a força sempre. Muito obrigada, viu? Um beijo para todos vocês. Olha, vai render bastante. Olha só que beleza. Ficou toda a garrafinha já. Já esfumou. Vou limpar aqui para vocês, tá? Pera aí. Então, faça com o outro tamanho. Olha só que beleza. Eu já marquei até aqui na etiquetinha, ó. Já marquei desfetante também, ó. Olha só que linda, gente. Vou pegar outra garrafa. Pera aí. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. As vezes a gente tá assim, desfetante, né? Olha a preguiça no mercado buscar. Então, faça em casa, gente. Cheirinho muito gostoso mesmo. Olha só. Olha só que beleza. Vou pegar aqui logo tudo de novo. Pera aí. Vou colocar aqui. Pera aí. Vou colocar aqui. Pera aí. Você está vendo aqui, olha. Vou colocar aqui logo. Pera aí. Um pouquinho. Vou pegar aqui logo. Então, cheiro muito gostoso. Vocês não estão aqui para sentir o cheiro, tá? Hum, cheiro. Então, como eu falei para vocês, depois de uns dois dias fica mais cheiro ainda. Por causa da ação do álcool. Porque o álcool vai penetrar o cheiro desse centro, né? Não tem um monte de cheiro hoje. Olha só. Então, gente. Olha só. Olha só que belezinha. Ó. Então, grande economia, né? Olha só. Olha. Olha que lindo. Eu também queria mostrar para vocês que dá também para fazer com o natural também, tá? Ó. Fazer assim. Ó. Aqui tem dois litros de água. Dois litros. Olha só. Ó. Dois litros de água aqui. Tá? Vou estar utilizando também o álcool, né? Pera aí. Ainda tudo é possível. Olha só. Eu estou derrubando tudo no chão. Derrubando tudo no chão. Pera aí. Só um pouquinho, gente. Dois litros de água. Vou estar colocando aqui 50 ml de álcool. 50 ml de álcool, tá? E lembra que a gente fez aquelas essências naturais? Essa aqui é de capim e cedreira. Capim e limão, tá bom? Que eu fiz, ó. Olha que cor mais linda, gente. Pode ser da erva seca que você tiver na tua casa. Qualquer essência, tá bom? Natural, tá bom? Olha só. Bom? Dá super certo também, tá bom? Eu vou estar colocando aqui, ó. 100 ml, ó. Olha que cor linda, gente. Não tem segredo. Se você quiser mais forte, coloca mais essência, tá? Como eu falei para vocês, depois de um dia vai ficando mais forte para o álcool. O álcool pega bem a essência, entendeu? É muito gostoso. É uma prática que você vai aprendendo as coisas, né, gente? E corante é opcional também, tá? Vou colocar umas gotinhas aqui, ó. Esse aqui é um verde folha. O que eu tenho de sabonete, vou pôr aqui. Mas pode colocar um xadrez também. Vai para o critério de vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha aí. O xadrez é mais forte, né? Esse aqui é mais fraquinho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é para sabonete, né? Olha que cor diferente, né? Essa cor, olha. Bem fraquinho. Mas acho que vou pegar um pouquinho do corante no lado do xadrez. Espera aí. Muito fraquinho da cor. Peguei o xadrez lá. Então, cheiro muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Então, vale super a pena fazer, tá? Super fácil de fazer. Vocês vão gostar demais. Olha só que cor linda, gente. Tá bom de cor, né? Chega de cor, né? Tá bom, né? Olha só. Tão fácil, gente. Vale super a pena. Com as coisas que tem na tua casa mesmo, você faz isso aqui. É super facinho. Olha só. Tá bom? Vale super a pena. Eu vou pôr na garrafa e já volto com vocês, tá bom? Pra não enrolar muito. Só um pouquinho, ok? Voltei com vocês. Olha só. Já coloquei aqui. Olha só que lindeza, gente. Tanto que rende. Olha só que beleza. Gente, olha. Vale super a pena fazer, tá? Super facinho. Olha só a cor mais linda esse aqui, ó. Tanto que rende. Opa, não sei a câmera sem querer. Tô atrapalhada hoje, tá? Não liguei não. Tô beleza. Olha só, gente. Cor mais linda. Tão um cheiro muito agradável aqui. Então, faça. Vale super a pena, tá? Olha só que belezinha. Um beijo pra todos vocês. E vai ter muitas novidades no canal daqui uns dias, tá bom? Muito obrigada por carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo.